Música Bom dia senhor, vocês estão bons? Por cá o comedor de queijo master, cumprimento os senhores com a santa paz de Deus Espero que o nosso senhor Jesus Cristo já tenha abençoado a vida de vocês grandiosamente Peço nas minhas orações todos os dias que o nosso senhor Jesus Cristo vá até vocês e dê um abraço por mim Porque eu gostaria de abraçar todos Vocês estão bons né? Eu estou bom Galera é o seguinte, vou explicar para vocês o negócio Tá, nós estamos aqui com 25,40, certo? Motor 457, LA da Mercedes, né? Um AM457 Cara, aqui no sinopio está ventando, hein? Eu estou com medo de voar, velho Vocês não acreditam não Deixa eu falar para vocês o negócio Seguinte O relato do motorista é que o freio motor não está segurando bem, certo? Tá, aí eu vou mostrar para vocês, eu vou desmontar aqui agora, ó Para a gente ver se está dando Se a borboleta está fechando legal E também vou mostrar para vocês um detalhe Pessoal É o seguinte Quando você aciona o freio motor Você aciona automaticamente também o top brake O top brake é acionado por esse cano aqui, ó Aí eu quis testar para ver se estava vindo o ar Para acionar o freio motor também Certo? Para ver se estava acionando o top brake Porque às vezes poderia estar segurando só no estágio Aí o que que acontece Olha a quantidade de óleo que saiu daqui, ó Tá vendo? Na verdade aqui tinha que vir era ar, não óleo Da onde que está vindo esse óleo? Do compressor Então o cliente autorizou a mexer no compressor dele Um detalhe O que que significa o top brake? O top brake Ele automaticamente Ele é acionado quando você aciona o freio motor lá Certo? Vem uma pressão de ar E abram as válvulaszinhas dentro do cabeçote Tem um vídeo meu aí mostrando Como é que é dentro do cabeçote Essa válvula abre E o próprio ar que é vedado aqui, ó Então pessoal Igual eu estava explicando aqui para vocês É o seguinte O que que acontece no top brake? Se acionou o ar lá Vem ar Nessa mangueirinha aqui, ó Essa mangueirinha Essa mangueirinha aqui Automaticamente Empurra a bananinha do freio motor lá, ó O freio motor vai e fecha Que é uma borboleta Eu vou tirar aqui para vocês verem É uma borboleta que abre e fecha Ela fechou aqui, ó Abafou o gás quente da turbina Esse gás Ele tem que sair Então O que que acontece? Como abafou Acontece uma sobrecarga Que ele retorna para o tubo E aqui Com o ar que vem cá Abre a válvula do top brake Injeta ar lá dentro Da câmara de combustão O próprio ar que ele estava sendo queimado Volta para dentro E freia o motor Por isso que esse top brake é bom Por isso que o freio motor Da Mercedes é bom E da Scania não presta Porque da Scania não presta Porque É um freio motor de borboleta normal Entendeu? Simples Mesma coisa é o VEB O mesmo princípio ativo É o VEB do Volvo Né? O que tem a Mercedes e o Volvo de bom Tem a Scania de porcaria Ô mineiro Mas você não pode falar assim não Por que que não sei o que? Gente Eu já expliquei para vocês Vou tornar a falar Eu Meu compromisso É com vocês Né não, Carlão? Eu não tenho compromisso com a Mercedes Eu não tenho compromisso com a Scania E eu não tenho compromisso com a IVECO Com a DAF Com ninguém Nenhum deles chegou perto de mim E falou assim Ô mineiro Nós vamos te dar um empurrão Para te ajudar E vocês vão Você aponta só para nós Em particular os defeitos Nenhum deles falou isso comigo Muito pelo contrário Eles querem saber De eu me ferrar E eles Viveram a vida deles para lá Então Meu compromisso É com quem me ajuda É com vocês Então eu falo mesmo Eu aponto mesmo Porque Eu sei que tem muitos aí Que sonham em ter um caminhão Eu explico o que for bom E o que não for bom Eu já falo na lata Porque É melhor você ser Alertado agora Do que falar assim Puta merda Tô ferrado Entrei numa bomba Entrei num Entendeu? Porque muitas vezes A gente economiza o dinheiro Da vida inteira Da gente Para poder comprar um caminhão E a gente compra um caminhão Achando que está comprando Uma lebre E na verdade A gente acabou comprando Um gato Então eu não quero Que aconteça isso com vocês Porque Meu compromisso firmado É com mais de Noventa mil Comedores de queijo Que acompanham o mineirinho Entendeu? E isso eu afirmo Não tenho compromisso Com Nem casa de peça Nem retífica Nem ninguém Meu compromisso É com vocês Eu Mineirinho DMG Diz Vou me despedindo De vocês Aqui agora Já já Nós volta Até Tchau 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 Tchau